Mercedes perdendo 70 pontos de downforce, performance de Hamilton, regulamento no geral com dois blocos bem divididos, Red Bull indo pra cima do Alonso, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E saca só esses novos modelos da Paddock BR, tem de todas as equipes e todos os pilotos modelos excepcionais que contam uma história, camiseta 100% algodão, não encolhem e com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis. Então se você ainda não comprou, compre a sua camiseta, tem novos modelos, não perca essa oportunidade, o link tá aí na descrição. Bom, vamos falar aqui sobre as perguntas dos membros e também sobre alguns outros pontos como por exemplo a entrevista do Toto Wolff durante o Grande Prêmio do Japão ou o final de semana do Japão. Eu reparei que os membros ficaram bem acanhados com esse Grande Prêmio do Japão, vi muita gente falando que não assistiu a corrida, então nós temos poucas perguntas. Então neste vídeo eu vou pegar as do YouTube, no próximo eu pego as do Discord. Então começando aqui com o Edson falando o seguinte, Ah, e uma última pergunta, o Reginaldo Leme disse algumas vezes durante a transmissão que não há a possibilidade do Alonso ir para a Red Bull, o que você acha disso? Respondendo a primeira pergunta, Edson, esse regulamento não vai funcionar, tá? Eu tenho falado para vocês várias vezes aqui no canal que a partir da intervenção no meio de 2022 acabou o regulamento, cagaram o regulamento. Existe sim a possibilidade de você ter uma performance convergindo em 2025, talvez a Ferrari mais próxima da Red Bull, você tendo ali um meio de pelotão mais próximo, sim. Agora, falar que vai ter duas, três equipes brigando por título, muito, muito, muito difícil, ok? Isso vai ser muito difícil mesmo. Isso porque a Red Bull está no terceiro ano de regulamento, enquanto as outras nove estão no primeiro ano de regulamento. A Red Bull sabe o que está fazendo, ela muda o carro entendendo o regulamento, as outras começaram do zero, novamente, na esperança de dar certo. Por isso tenho elogiado muito aqui a Ferrari, porque ela mudou 95% do carro e está andando bem. Existe a possibilidade de brigar com a Red Bull em uma pista ou outra? Existe. Mas ainda assim, não vou dizer para você que necessariamente a Ferrari vai estar brigando por título, como eu vejo uma certa esperança com o pessoal. Então eu acho que a intervenção de 2022 acabou com o regulamento. Nós tínhamos um regulamento que nasceu muito bom, Ferrari e Red Bull brigando palmo a palmo, estava bem interessante. A diferença na tabela ali até o meio da temporada era porque o Leclerc e a Ferrari estavam errando, não era pela performance pura. Então estava interessante. O que veio depois da diretiva nós já sabemos. Quanto ao Alonso, pois é, tudo acaba sendo especulação nesse momento, né? Como falo aqui para vocês, são rumores. Em alguns momentos parece mais próximo e outros não. Eu até trouxe um para vocês dizendo o seguinte, se o Verstappen sair da Red Bull, o Alonso tem mais chances de ir. E também uma ida do Alonso para a Red Bull seria uma demonstração de força por parte do Christian Horner. Mas quando o próprio Alonso vem a público falar, enquanto o Verstappen estiver lá eu não vou, fica um pouco difícil de você achar que ele vai. Então, muito provavelmente ele não vai mesmo, tá? Muito provavelmente o Alonso vai ficar ali na Aston Martin. Ele também já falou, o próprio Alonso, que a Mercedes está atrás da Aston Martin, então ele não tem interesse em ir para a Mercedes. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece. O cenário do mercado de pilotos depende muito do Sainz e também do que o Verstappen vai decidir, mas tudo indica que ele vai ficar na Red Bull também. Pequeno parênteses, como sempre falo para vocês, rolando obra aqui em frente, estão construindo um comércio. Então, se houver um barulho de fundo, não tenho como fugir disso. A outra pergunta é do Coyote. Fala, Matheus, o que você vem achando da performance do Hamilton? Tudo bem que a Mercedes não está bem nesse início de temporada, mas como torcedor tenho me preocupado com a performance dele, constantemente ficando atrás do Russell. Você acha que isso se deve aos testes que ele tem feito para melhorar o carro? Ou acha que ele já entrou numa curva descendente mais acentuada? Eu quero acreditar que está correndo sem ímpeto por saber que vai correr pela Ferrari ano que vem, mas ainda assim me preocupo com a performance dele. Olha, pode ser um pouco de tudo, tá, Coyote? O Hamilton falou que nesse grande prêmio até que ele não fez grandes testes, então a culpa não seria do teste, mas ele também fala que teve um toque ali com o Leclerc, que acabou tirando performance dele, a gente não sabe o tanto que afetou o carro. Mas é como você falou, o carro da Mercedes por si só não é grande coisa, o Hamilton já está correndo também sabendo que vai para a Ferrari ano que vem, então ele não tem preocupação nenhuma de contrato ou algo assim. As declarações do Hamilton têm sido muito diferentes, ele tem se mostrado muito mais, vamos dizer assim, alheio à situação, é como se ele estivesse nem aí para a Mercedes nesse ano, então você vê que a postura dele mudou. Tem o fator idade e o fator reflexo? Tem, com certeza. Só que eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, eu acho que a temporada da Ferrari dele tem tudo para ser muito melhor do que o que ele tem feito na Mercedes. Tá todo mundo decepcionado com o Hamilton, e é natural que em algum momento a curva de performance caia mesmo, dele, do Alonso, em algum momento vai cair. Na verdade, o comum é cair lá para os 34, 35, que é quando os caras já estão ali chegando no final da carreira. Você vê que é o que aconteceu com o Vettel, por exemplo, é o que acontece com o Ricardo, é o que aconteceu com o Button, com o Raikkonen, enfim, você vai pegar inúmeros exemplos. Eles são exceção, o Alonso e o Hamilton são exceção, então não dá para também achar que eles vão ser imortais na categoria. Mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar e está correndo meio que no dane-se essa temporada, pelo menos é a sensação que eu estou. Só que falando de Mercedes, aí a gente entra também no que vai ser a capa deste vídeo, você tem o seguinte, o Toto Wolf deu várias entrevistas, falou sobre vários assuntos, sobre performance e tudo mais, até aí tudo bem, normal. O que chamou a atenção foi ele falando que na Austrália estavam perdendo até mesmo 70 pontos de downforce em curva específica, enquanto no Japão eles começaram a recuperar esses 70 pontos de downforce. E aí a grande pergunta que fica é, quanto em tempo de volta significa 70 pontos de downforce? E a resposta não é tão legal assim. Eu dei uma pesquisada boa porque não é de hoje que nós vemos, sempre foi falado em pontos de downforce e tal, então a gente precisa identificar. Só que é o seguinte, esses pontos de downforce são coeficiente interno, as equipes utilizam isso justamente para avaliar a carga aerodinâmica do carro, se está dentro daquilo que estava esperado ou não. Nós não temos como quantificar esses pontos de downforce, inclusive se você olhar algumas matérias que explicam sobre isso, nós não temos como colocar isso em tempo de volta prático, porque 70 pontos de downforce na Mercedes pode significar alguma coisa, que na Ferrari significa outra. Sem contar que você tem um outro agravante. Uma coisa é você falar que tem 70 pontos de downforce e de déficit, só que esses 70 pontos estão aonde? Em qual região do carro? Qual é o componente que está com essa falta de 70 pontos de downforce? Aonde que o carro está falhando em gerar esses 70 pontos? É no assoalho? É na asa? A gente não sabe. O que nós sabemos é que, por exemplo, o Norris em 2022 chegou a falar que a McLaren tinha uma diferença de 100 pontos de downforce para as principais equipes. Você vai ter, por exemplo, o Gasly falando, acho que no ano passado, que chegou a perder 30 pontos de downforce numa corrida e aquilo representava, naquela ocasião específica, 8 décimos em tempo de volta. Você tem, por exemplo, o Leclerc reclamando, se não me falha a memória, em 2022 também, que tinha perdido 5 pontos de downforce. E esses 5 pontos de downforce estavam deixando o carro praticamente inguiável. Então depende muito de onde esse ponto de downforce está sendo avaliado, de onde ele está. É claro que quando fala 70 pontos de downforce, considerando que as equipes falam de 10, 30 geralmente, você está falando então que a Mercedes tem uma perda enorme de downforce por algum problema, algum problema de correlação do simulador com a pista. Que, na verdade, esse é o problema primordial da Mercedes. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo aqui. O próprio Toto Wolff e James Ellison já confirmaram isso. O problema da Mercedes está que na concepção do carro nas simulações ele voa e chega na pista e ele se arrasta. E é a mesma coisa de 2022 para cá. Então o equipamento deles para fazer essas simulações no regulamento de efeito solo simplesmente não funciona. Funcionava muito bem no regulamento anterior, mas no efeito solo não funciona. E é por isso que a Mercedes está melhorando as suas instalações, principalmente a área de simulação. Então nós não temos como quantificar 70 pontos de downforce. Só sabemos o seguinte, a Mercedes tem um problema sério dessa correlação e 70 pontos de downforce, sim, podem significar muita coisa em tempo de volta. Vamos ver se nas próximas corridas eles conseguem recuperar. Nós fizemos um vídeo ontem falando justamente sobre o problema da temperatura da Mercedes. Então se você não viu, dê uma olhada. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem também a Instant Gaming aí embaixo com os melhores preços para vocês. Então não percam essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!